Top 10 animais que foram heróis Os golfinhos O surfista Todd Andrews com 24 anos estava esperando por uma onda em uma praia na Califórnia quando inesperadamente um tubarão branco de 5 metros o atacou. No primeiro ataque o bicho abocanhou sua prancha, no segundo uma lasca de suas costas e por fim, enquanto tentava chutá-lo para conseguir escapar, um grupo de golfinhos se aproximou e o cercaram, afastando o tubarão enquanto ele pôde nadar até a costa e ser socorrido. O elefante Ning Nong No dia 26 de dezembro de 2004, um enorme tsunami atingiu boa parte da costa do Oceano Índico, matando mais de 230 mil pessoas. Em meio a tanta destruição, uma história incrível aconteceu. Uma garotinha inglesa de 8 anos, chamada Amber Mason, estava passando férias com sua família na Tailândia. No momento do impacto, estava passeando nas costas de Ning Nong, quando o elefante percebeu que havia algo de errado, correu para longe da praia onde estava, salvando a vida de Amber. O gorila Jumbo Após 1986, conhecido também como Gigante Delicado, foi herói da vez, quando o pequeno Livian Merritt, de 5 anos, caiu em seu recinto, batendo com a cabeça e perdendo a consciência. Enquanto o socorro não chegava, Jumbo se aproximou da criança e se posicionou entre ela e os outros gorilas, como se estivesse a protegendo. Ele ainda ficou acariciando suas costas até o momento do menino acordar e logo em seguida ajuda a ter chego. A gata Winnie Em uma madrugada de 2007, uma gatinha chamada Winnie começou a miar desesperadamente para sua dona, Cat Casley. Como se estivesse gritando, a gata pulou em cima de Cat, que acabou levantando. Sentindo náusas e tontura, percebeu que havia algo de errado quando não conseguiu acordar seu marido e filho, que estavam inconscientes. Ligou rapidamente para o socorro, que depois constatou que a casa estava cheia de gás, que estava vazando da bomba de água em seu porão. A cabra Mandy Em um dia normal de trabalho, o fazendeiro austríaco Noel Osborne acabou caindo em uma pila de esterco, machucando gravemente seu quadril. Como estava muito longe para que ouvisse seus livros de socorro, sua cabra Mandy o manteve aquecido por 5 dias e o alimentou com seu próprio leite até que seus amigos o achassem. A porca Lulu Quando Joanne teve um ataque do coração e ninguém estava por perto para ajudar, sua porca Lulu se espremeu entre a passagem de cachorro da porta, foi em direção à rua e ficou gritando até que um carro parou para ver qual o problema da porca. Quando o homem acompanhou Lulu até sua casa, viu Joanne que precisava de ajuda e ligou rapidamente para a emergência, salvando sua vida graças ao animal. O papagaio Willie Quando Megan Howard estava prestando serviços de babá, deixou Hannah por um instante sozinha, tomando o café da manhã quando foi ao banheiro. Minutos depois, seu papagaio começou a gritar desesperadamente, mama baby e abanar suas asas. Quando sua dona voltou, viu que o bebê tinha engasgado e estava ficando azul. Usando técnicas de primeiros socorros, ela pôde salvar a vida do bebê. A baleia Mila Em uma competição para ver quem conseguiria ficar mais tempo submerso em um tanque de baleias brancas, uma chinesa chamada Yang Yun estava realizando a prova quando começou a sentir cãibras e não estava conseguindo voltar à superfície. De repente, Mila abacanhou sua perna, delicadamente ajudando a subir. O cavalo Carrie Fiona Boy estava acompanhando sua vaca para o estábulo, que repentinamente se enfureceu e a atacou derrubando Fiona. Antes da vaca atingi-la de novo, seu cavalo Carrie se posicionou em sua frente e começou a dar coisas na vaca para espantá-la, deixando Fiona com tempo para fugir. O cachorro Tang Em 1919, por uma forte tempestade, um navio chamado Etty teve problemas e acabou batendo nas rochas perto da costa. Precisando amarrá-la em um lugar seguro, um dos tripulantes pulou ao mar com uma corda e infelizmente acabou sendo levado pela correnteza. Sem mais opções, o comandante entregou a corda para Tang, o cachorro que viajava com eles. Com todos os esforços, Tang passou pelas fortes ondas chegando à praia, onde um grupo de pessoas ajudaram a desembarcar o resto da tripulação, salvando 92 vidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho